Olá alunos e alunas, tudo bem com vocês? Bom dia! Hoje nós iremos estudar a transitividade verbal. Transitividade lembra o que? Trânsito, movimento, né? Então o que é a transitividade verbal? É a relação do verbo com seus complementos. Vocês sabiam que tem verbo que tem sentido completo e outros não? Outros precisam de um complemento? Vamos conhecê-los? Então, se vocês prestarem atenção na diferença entre as palavras intransitivo e transitivo, vocês verão que há um prefixo in e intransitivo, que na língua portuguesa quer dizer não, tá? É o prefixo de negação. Então, os verbos podem ser intransitivos e transitivos. Intransitivos são aqueles verbos que não precisam de complemento. Por quê? Porque eles têm sentido completo, tá? Não exigem complemento. Nós temos duas frases aqui, prestem bastante atenção aos verbos. O aluno chegou, chegou, sentido completo, tá? Se eu dissesse a vocês, a criança dorme, todos iriam entender, tá? Que a criança está dormindo. Podem também estar acompanhados de adjuntos adverbiais. Não que seja complemento do verbo. O aluno chegou cedo, sim, professora, mas tem uma palavra depois do verbo. Não seria um complemento? Não. Cedo e tranquilamente são adjuntos adverbiais. Não são complementos do verbo, tá bom? O aluno chegou cedo, o aluno chegou tarde. A criança dorme tranquilamente, tá? Então, tranquilamente e cedo são adjuntos adverbiais. É o assunto que nós iremos estudar mais tarde, tá? E também temos os verbos transitivos. São aqueles que exigem complemento que tenham sentido, para que tenham sentido completo, tá? Exemplo. Ela derrubou o livro. Se eu chegasse a vocês e dissesse, ela derrubou, vocês iriam me perguntar o quê? Todos iriam ficar curiosos para saber o que ela derrubou. E eu respondo a vocês, o livro. Poderia ser o caderno, poderia ser o lápis, poderia ser outra coisa. Mas ela derrubou o livro, tá? Também temos outro exemplo. Por exemplo, Maia precisa de roupas novas. Se eu dissesse a vocês, Maia precisa. Aí vocês iriam ficar na dúvida. De dinheiro? Não. Ela não precisa de dinheiro. Ela precisa de quê? De roupas novas. Vejam que esses verbos, eles não têm sentido completo. Eles precisam de um complemento para que tenha sentido a frase. Tá bom? Nós temos aqui outros exemplos de verbos intransitivos e verbos transitivos. Nos verbos intransitivos, como vocês já sabem, são aqueles verbos de sentido completo e não precisam de complemento. Meus amigos chegaram. Núbia, correu muito. Mais uma vez, eu repito a vocês que essas palavras que são colocadas após o verbo, Aqui nos verbos intransitivos, elas não são complementos do verbo. Elas são adjuntos adverbiais. Todos dormiram tarde. Todos dormiram. Núbia correu. Correu, foi embora e acabou. Correu, a criança brincou, a criança brincou, a criança brincou no pátio, né? Foi só um adjunto adverbial de lugar que foi colocado aí. Mas se eu disser a vocês, a criança brincou, vocês entenderão perfeitamente. Nós temos exemplos também de verbos transitivos. Os alunos aprenderam. Qual a pergunta que vocês iriam me fazer? Aprenderam o quê? Aprenderam o conteúdo. Eu ganhei um brinquedo. Eu ganhei. Eu ganhei o quê? Um brinquedo. Comprei, gente, eu comprei. Professora, a senhora comprou o quê? Uma Ferrari? Não, aí eu digo a vocês. Uma casa aconchegante. Ele gostou. Gostou de quê? Gostou do livro novo. Mais uma vez, os verbos intransitivos são aqueles que não precisam de complemento, porque possuem sentido completo. E os verbos transitivos precisam sim de complemento. Agora nós iremos ver esses verbos transitivos, como eles estão divididos. Vamos lá? Bem, agora deixaremos os verbos intransitivos, que é Tinho lá no lugar deles, né? E vamos aos verbos transitivos. Diz o quê? São verbos que, tendo sentido incompleto, foi o que a gente viu anteriormente, né? Ainda há pouco. Nós temos os verbos transitivos diretos e temos os verbos transitivos indiretos. Prestem atenção. Primeiro a gente estudou os verbos, eles podem ser transitivos e intransitivos. Agora deixamos, tá? Os intransitivos e vamos estudar apenas os transitivos. Os transitivos podem ser diretos ou indiretos. Diretos. Precisam de um complemento direto. Palavra ou termo sem preposição para serem entendidos completamente. Para identificar estes verbos, você deverá fazer a pergunta o quê? Exemplo. Marcos comeu, se eu chegar a vocês e disser, Marcos comeu, vocês irão me entender? Não. Comeu o quê, professora? Marcos comeu pizza, tá? Então, nós temos outros exemplos. Roberta lavou o tênis. Roberta lavou. Roberta lavou o quê? O tênis, não foi a blusa, foi o tênis. Paulo tirou. Paulo tirou o quê? Os chinelos. Daniela escovou. Daniela escovou o quê? Os cabelos. Vejam só que todos esses verbos, eles precisam de um complemento. E esse complemento, tá? São chamados de objetos diretos. Como o verbo é transitivo direto, o objeto é direto. Roberta lavou. Lavou é o verbo transitivo direto. E o tênis é o objeto direto. O complemento, mais uma vez, o complemento do verbo transitivo direto é chamado de objeto direto. Então, pizza, o tênis, os chinelos, os cabelos, são todos objetos diretos. Por quê? Porque são complementos de um verbo transitivo direto. Agora, nós temos os verbos transitivos indiretos. Precisam de um complemento preposicionado. Complemento preposicionado? Eu estou falando de preposições? Sim, isso mesmo. Para identificá-los, você deve fazer as seguintes perguntas. São todos preposições, tá? Então, a pergunta será sempre com uma preposição. E o complemento do verbo também. Veja alguns exemplos de verbos transitivos indiretos. O diretor concordou. O diretor concordou com quê? Com as propostas, tá? Eu disse a vocês que o com é uma preposição. O de é uma preposição. Para também. E o em, tá? Eu preciso de um livro novo. Eu preciso de quê? De um livro novo. Então, preciso é o verbo transitivo indireto. E o complemento desse verbo transitivo indireto é chamado de objeto indireto. Tá? Então, os pequenos acreditam em discos voadores. Os pequenos acreditam em quê? Em discos voadores. Vejam aí a presença da preposição. Certo? Então, verbos transitivos diretos sem preposição. Pergunta o quê? E os verbos transitivos indiretos são o quê? Com preposição. Tá? O diretor concordou com as propostas. O diretor concordou com o quê? Com as propostas. Os pequenos acreditam em discos voadores. Os pequenos acreditam em quê? Em discos voadores. Tá bom? Um beijo grande em vocês. Tá? Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau.